Música Salve rapaziada do blog do tio Bob, beleza meus filhos, Thiago Ramos, voltando com as reviews aí de 2017 Antes tarde do que nunca, mas desejar aí um feliz 2017 pra toda a galera, muita essência, muito carbono no seu estoque Muita fumaça nesse ano, e bora que vamos Voltando com as reviews então, mais uma da N-Gold, hoje aí a Cactus Breeze, beleza? Já tá pronto, porque é um hot pack muito fácil de montar, tá? Não tem muito mistério, só tá que fazer aquele fumo bem soltinho Eu não coloquei no fundo porque eu não pretendo ficar fumando muito tempo, tô sozinho Setup de hoje aí, tô com cronos, mangueirinha da Dom Ruka, bacaninha Base turca, prata Aedes, orbital aí no Roche, alumínio da Wazof Ruka, 40 micras padrão Três peças bucanadas, já tá rolando aqui uns 15 minutinhos mais ou menos Fumaça padrão aí, não tenho o que reclamar não Corte do fumo rapidinho, que a galera já conhece Pra quem não, só voltar nas reviews anteriores aí que eu já gravei no fumo da N-Gold Não muda nada, é a mesma coisa, tá? Como pro cheiro É... Perdão O fumo, né? Se trata de pêssego, toranja e amora, tá? É... Eu sinto aí a pegada de um pêssego Junto com a amora É um doce bem, bem diferente, tá? Mas não é aquele doce que, por exemplo Tem alguns mix aí que você encontra fumo Que tem um mix de amora, cereja Onde esse, no caso, vou botar como exemplo agora A cereja sempre predomina Aqui não, eu sinto mais até o cheiro do pêssego E eu acho que a toranja aqui veio pra dar um toque cítrico, tá? Eu não... Me vem a memória agora De eu já ter fumado alguma coisa que tenha toranja Tá? Mas eu diria que é mais um fumo doce do que cítrico Com esse mix aqui de três sabores Ficou uma coisa mais doce do que cítrico No cheiro Ela me lembra um pouco É... Até aqui eu tenho ainda um pouco A fumário tangelo Tangelo, não sei como é que se pronuncia Que lembra sim um pouco No cheiro Apesar da tangela ser um pouco mais cítrica E até um fumo bacana também, tá? Mas me lembra um pouco no cheiro Como pro gosto Lembrando que é um hot pack que não tem mistério de preparar A M Gold tem um corte bem soltinho aí Não tem muitos galhos Colocou ele no roche Colocou seu alumínio Furação padrão Três anéis ali Colocou seu carvão É um fumozinho que te rende aí uma hora Uma hora e dez Não tem muito trabalho com controle de calor dele não Até que o carvão tá ali Acho que eu só Rotacionei mesmo Bati acho que até agora uma vez Já deve ser uns quinze minutos Dei uma batidinha Até agora tá bacana Não precisei mais mexer Até agora No gosto É bem fiel ao cheiro Tá? Não fugiu a nada Do cheiro E até me surpreendeu Quando eu li a mora aqui Eu já fumei um outro fumo Que eu vou estar trazendo pra vocês também Da M Que tem cereja no mix Onde a cereja predominou Eu não sinto gosto de mais nada A não ser da cereja Então quando eu olhei aqui a mora Eu falei que vai ser mais um Um fumo aí super doce Que vai predominar os outros dois Aqui não Aqui por incrível que parece Eu sinto mais a pegada do pêssego Talvez com essa mistura da toranja Um pêssego um pouco mais cíclico aí Não é aquele pêssego doce pra caramba Ficou bacana Lembrando que pra você Que de repente já fumou Tem um feedback diferente Só deixar nos comentários aqui Eu chamo no inbox Que não tem problema nenhum Pode deixar sua opinião aí à vontade Não tem muito o que falar não Mas um fumo da M Bem bacana Aconselho a galera Que não experimentou Tá experimentando Não achei um fumo enjoativo É um fumo aí Que você consegue fumar de boa Sozinho E fazendo mix Pra você que curte bastante menta E coloca uma menta junto 50-50 Acho que vai ficar Mais topa ainda Ainda mais nesse calor Mas mesmo se tratando De um fumo doce Agora pro verão Principalmente aqui no Rio Que tá um calor de 80 graus Tá dando pra fumar de boa Não achei enjoativo Tranquilo Não sei Não tem muito o que falar Reviewzinha rápida Bem bacana Sobre mais esse fumo da M Gold Tem mais novidades Pra chegar aí Tanto da M Como da Lara Gold Fiquem ligados Tem muita coisa boa Precisando pra chegar Pra apresentar pra vocês E espero que toda rapaziada Do blog também volte aí Aos poucos Gravando as reviews Pra gente sempre manter Vocês informados Beleza? Então sei No mais é isso Qualquer dúvida Qualquer opinião Ou qualquer coisa É só me chamar no inbox Procura lá no Facebook Thiago Ramos Pra galera que não conhece Só chamar Só fazer sua pergunta à vontade Que a gente Não só eu Mas toda a galera aí Do blog Todos os colaboradores Sempre dispostos aí A ajudar toda a galera Beleza? Então fica a minha review de hoje Vamos prolongar muito Fazer uma reviewzinha mais rápida Mais direta E é isso aí Vambora fumar 2017 promete Valeu rapaziada Boa semana É nóis Forte abraço Valeu Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti